Como não receber mais e-mails chatos no Gmail? Aliás, eu acho que isso pode servir também para o Yahoo, para o Oi, para o Wiggy, para o Hotmail e por aí vai. Bom, eu vou resolver esse problema agora para mim e resolvi compartilhar com vocês. Rapidamente, vamos lá. Metro fácil. Aqui está a minha caixa de spam, beleza? E tem alguns e-mails aqui, tem seis no caso. Alguns e-mails que você recebe quando você se cadastra de uma lista, eles têm que ter lá embaixo um botão para descadastro. Isso resolveria o problema, você não teria mais que resolver. Para quem sabe que o mundo não é azul nem rosa, isso por um motivo ou outro, você vai continuar recebendo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, esse Alan Mosco, por exemplo. Esse aqui eu acho que vai ter o botão de descadastro lá embaixo. Não sei, vamos ver. Era para ter, né? Rola até lá embaixo. Está aqui, olha. Não quer receber mais esse e-mail? Cancele abaixo. Beleza. Está aqui, olha. Cancelar a inscrição. Eu vou clicar aqui, tá? Isso aqui eu faço parte de uma lista de um produto chamado Máquina de Lançamentos e agora eu vou me descadastrar nessa lista. Tem aqui algumas perguntas, ah, eu só não quero mais receber, o conteúdo não me interessa ou eu nunca dei permissão, tá? Você vai marcar a opção que você achar mais conveniente. Eu vou apenas dizer que eu não quero mais receber, compartilhar o comentário. Sua inscrição foi assinada. Beleza. Vou voltar aqui. Esse eu vou até excluir logo, definitivamente. Alguns outros aqui, eu acho que esse da Nextel não vai ter esse botão, não. Deixa eu ver aqui, a Nextel. Sempre está lá embaixo, tá, gente? Aqui, também tem. Não deseja mais receber nossa mensagem? Acesse esse link. Vou clicar aqui. Só o pedido da remoção do meu endereço foi registrado. Beleza, então, vou confiar neles. Não espero mais receber e-mail da Nextel, nem do outro lá, Alan Mosco. Beleza, Ayrton. E quando não tem, ou quando eu quero fazer isso em massa, bom, se você tiver certeza de que você não quer mais receber esse e-mail, aí você faz isso aqui, ó. Unimed Saúde, marca, tá? Eu vou marcar Unimed, vou marcar esse Kipu aqui, vou marcar esse Transmund aqui. Vou marcar os três. Eu poderia marcar 5, 10, 15, 50, não importa. E agora eu venho aqui, ó, em, onde quer, mais, filtrar mensagens assim. Vou clicar aqui. Olha o que o Gmail faz. E-mail 1, or, ele usa o conectivo or, ou, no caso, né? Ou, e-mail 2, ou, e-mail 3. Tá, o que você quer fazer? É, para. No caso, vai ser para o meu próprio e-mail, né? Eu não vou nem botar ali, que eu espero que ele já entenda isso. Criar filtro com essa pesquisa. Então, você vai clicar aqui, criar filtro com essa pesquisa. O que você quer fazer aqui? Você vai marcar Excluir. Esse é o objetivo desse vídeo. Você não quer mais receber e-mails de um conjunto X de remetentes chatos aí. Beleza. Eu vou criar o filtro. Prontinho. O filtro foi criado com sucesso. Agora eu posso excluir isso aqui tudo. E eu espero, sinceramente, não receber nunca mais e-mails desses remetentes aí. A não ser que eu venha aqui no meu e-mail e desconfigure isso. Que eu desfaça essa ação que eu fiz. Tá? Esse saldão na informática, já que eu estou aqui, deixa eu fazer algo também. Deixa eu ver se ele tem um botão lá embaixo para descadastrar. Tem aqui, ó. Recomendar, editar, subscrição ou remover. Vou clicar em remover. O procedimento é esse aí. Ó, deu um erro aqui. Não tem problema não. Se der erro, eu vou deixar como está e em um outro momento eu tento fazer esse processo de descadastro. Bom, é isso. Meu nome é Aldo Bezerra. Se você for um novo visualizador do meu canal, assina o canal para ficar por dentro de novas dicas futuras aí. Eu falo sobre marketing digital, produtividade, tudo voltado para marketing digital. Produtividade, ganho de tempo, ferramentas, processos, serviços e é isso aí. Tá bom? Joia, paz e luz e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas. Bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda se eu não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online. Marca esse cara nessa postagem. É isso. Conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho